e gravando aí agora é o seguinte agora vou apresentar o que que é sucesso sucesso não nasce por acaso você tem que batalhar para chegar o objetivo do sucesso então vamos lá vamos parar de enrolar agora vou te mostrar para você que que é o sucesso da vida eu peguei a semente da melancia coloquei ela no potinho o que aconteceu agora vou mostrar para vocês depois de uma semana o que acontece com a melancia beleza é nós em aqui é o rei da plantação em continuação em essa é uma melancia eu tirei a sementinha dela com a faca a semente da a semente da melancia tem que tirar ela com a faca tá você já ela com a mão não dá certo e essa com as mudinhas que eu coloquei na sementinha certo tem uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez tem 11 muda de melancia agora eu vou transferir ela depois de uma semana hoje é dia 12 do mês 6 de 2021 agora eu vou transferir ela para um balde maior né para fazer ela crescer mais porque se vocês perceber aqui a raiz a raiz dela já tá indo para baixo ela quer espaço né então vamos fazer um teste agora tá quase um palmo de mão a melancia e é nós em aqui duas semanas vou fazer outro vídeo aí para a gente acompanhar o o crescimento da melancia